e a o o o como é que você tá meu mano faz um tempinho nós não aparece aqui mentira aparecer que tem uns dois dias tá bom não tá meu mano como é que anda a vida quando vocês me pedem muito para fazer uma série de balde ranta ligado igual eu tô pensando em fazer um episódio por semana para não ficar muito cansante tá ligado eu tô pretendendo iniciar essa série no nesse episódio já né e também nós temos que pegar a som nós vamos pegar nesse episódio né eu já tenho todos os itens né mano você tá ligado você tem que assistir até o final não vou fazer esse negócio não e para caçar balde a gente vai precisar trocar de fruta né mano bom porque Buda é uma bosta para PVP pelo menos no Cia 3 é um lixo a gente tem que pegar a som mas antes de pegar a som a gente vai fazer uma coisa muito importante o momento mais crucial desse vídeo mano girar frutinha e tomar não dessa vez eu vou ter que tomar antes de tirar a fruta que eu tô morrendo de sede mano então você pega a sua e faça favor de me acompanhar esse momento é crítico não 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 pera aí agora 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 ó eu vou bater eu tenho que até chegar mais perto da tela que é muita emoção a tem que esperar alguns segundos é porque eu girei um pouquinho de do vídeo começar né sobre a fruta que eu vou usar para subir balde mano eu não vou usar dog nem ice porque são frutas que a maioria das pessoas usam e não tem graça mano é gel ice né que é gel no caso só funciona no chão se o cara ficava pulando você vai ter desvantagem total a dog é extremamente quebrada ela funciona de perto e de média distância ela dá um dano absurdo então acho que não teria graça subir balde de dog mano acho que não seria emocionante tá ligado é agora mano é agora que vai vir um leo vai vir vai vir um leonardo você vai ver quer ver ó fruta aleatória ó é agora comprar aqui ó três dois um não acredito eu não tinha da mola de cria mano mano eu peguei umas coisas em ócio mano antes de pegar a sua vou mostrar eu peguei muita coisa em ócio mano olha a minha hora aqui já a daca negra o pessoal invocou o rip indra aí eu pensei vou lá né aí foi matou e dropou mano tipo a tipo dropou só isso né aí aqui eu peguei a força também mano o pessoal invocou o bode lá para mim né aí eu fui lá e dropou também a força mano aí que para que para tu ver cara caso tu nunca tenha visto ó ó ó ó ó ó ó mano pelo que eu vi para a gente pegar a sou a gente tem que conversar com a lápide é e uma uma noite de lua cheia pelo que eu vi mano mas para fazer a missão não precisa ser lua cheia foi o que eu vi aqui tá ligado eu não sei se eu já conversei com a lápis em lua lua cheia mas se a gente não tiver conversado eu vou falar que eu falei para um centro aqui que esteja com lua cheia tá ligado eu falei lua cheia umas quatro vezes aqui mas beleza para você não esquecer que é a lua cheia tá ligado a rezar que não vai dar nada né tá eu sei que o nosso primeiro objetivo é matar todos os zumbis daqui de uma vez só eu tenho quase certeza que o puzzle não tá iniciado mas eu só vou eu vou testar aqui só para ter certeza mano entrei mais uns dois servidor que já achei a lua cheia olha lá olha lá achei a lua cheia já mano acho que foi o segundo ou terceiro servidor que eu entrei mano bora lá rezar para começar o puzzle de novo mano as orações foram respondidas você gostou de novo sim agora a gente começou o puzzle posso morrer não calma posso morrer não vem cá vem cá agora acho que tá faltando tá faltando Ah foi foi nem acredito Ah nem acredito que foi depois essa que a gente vai ter que tomar Nossa senhora eu fiquei 20 minutos para fazer isso aqui mano sem zoeira mano não pelo amor de Deus essa aqui foi a mais difícil mano a gente tem que apertar nas placas que tem mais lápis vamos supor o lado direito tem mais lápis do que o esquerdo então a gente tem que apertar na placa do lado direito né aperta aqui até aqui aí sim agora tá aqui e aqui e aí coisa boa coisa boa excelente excelente o pai é excelente agora tá agora a gente vem aqui né tem que decorar a posição dos troféus né tá eu vou tirar uma foto aqui para ficar mais fácil mano né ou é para cima eu tô perdido velho outra funk é por lá não vai tá certo deu foi mais aí tava certo a parada ou tava errado tá agora fiquei perdido importante é que deu é verde né aqui eu acho que é preto né deixa eu ver aqui é azul aqui é red né brother deu já deixa acho que aqui que a gente conversa agora deixa eu ver sou guita para 500 ossos 250 que tem o plasma um fragmento escuro e custará 5k de fragmento raibor pai papai que esse momento aqui a gente vai criar em três prepara porque o momento muito eu tô emocionado não é todo dia que a gente cria uma somita né pai ó trem até contar três dois um cria uma somita cria uma somita GG pai ai calica sou RGB bebê até irmão agora o pai tá bom agora é só o para ela né ou eu não tenho ponto em aula dezoito de dano como é que a gente vai eu faço aqui eu não não tenho ponto em arma tio ah esse aqui vai demorar demais para o pai não tem ponto em arma tá isso aqui acho que eu vou pai em off mano e pelo amor de Deus só se eu resetar e botar uns pontinhos aqui mano porque do jeito que tá tá ossado olha isso meu Deus mano 21 de dano por hit da esse pão 40 de dano mano que coisa ridícula mas eu tô ligado que a sua é só para quebrar aqui mesmo mano eu tô tô ligado para ficar tranquilo deixa eu ver quantos reset ponto eu tenho aqui mano eu tenho três reset eu acho que dá para resetar isso daqui viu mano não vai passar muito sufoco para o par soltio não eu vou dar um reset aqui mano tem condição não bota aqui bota aqui depois a gente reseta de novo quando a gente comer a fruta bora ver quanto que vai dar agora o louco mil e tanto agora ficou de cria ó coisa boa coisa boa tá eu acho acho que a gente tem que ocupar acho que embora é mais fácil né mano eu vou acho que eu vou ali na big mão não não eu vou no pirata bonito que tá mais perto né eu vou no pirata bonita ele dá um padinha dele ali tá ligado ó o pirata tá aqui coisa boa já dá uma dele aqui um som do rock ó só para ficar ligeiro toma o som do rock aí ó na sua cara aí eu vou ter que me ar daqui porque senão vai ficar mais por só de show vai ser o sol né eu vou estar assim esse pai tá aí ó o pai tá assim esse pai Ah tem que acertar no chão né deixa eu ativar aqui né já aproveita para aquela lupa daquela treinada marota mas ele se pode aqui desbloquear a primeira eu já da subida deixa eu ver assistir aqui como é que Ah, essa daqui Eu acho que Upar com o NPC vai ser mais rápido, mano Peguei aqui, agora eu vou dar um upar da Marota Porque aqui é muito bom pra upar Um nível só Um nível Nossa última juntada dos NPC aqui, GG Agora, 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 agora Agora que a gente vai pegar a Soul Quer dizer, o 300 de maestria da Soul Mais um hit, mais um hit Pegamos Pegamos Pegamos, bebê Que ataque quebrado, mano Ele arranca 6k, mano Mas como a gente não usa arma Não vai arrancar muito pra gente, né, mano Porque a gente não usa arma, né, a gente usa fruta Ele arranca 6k, né, vamos juntar os NPCs Tudo aqui, ó, quer ver 42k, mano Mas como a gente, isso daqui é só pra quebrar aqui mesmo, mano De deixar o cara preso Enfim, mano Esse é o momento lendário que a gente vai comer uma frutinha, né A gente vai trocar a Buda A gente tá com a Buda desde que a gente chegou no segundo Sia Ou seja, tem mais ou menos uns 10 episódios Desde que nós estamos com a Buda, mano E é agora que a gente vai trocar A gente só jogou com duas frutas nessa nossa série Que foi a Light Acho que foi a Espinho lá no início E a Buda E agora a gente vai trocar pra Spirit Eu vou ter que aprender a jogar de Spirit, né Então eu acho que dá pra trazer mais ou menos um vídeo por semana Eu subi no Balt com ela, mano Porque como eu disse, eu ainda tenho que aprender uns combos, né É agora Vamos comer aqui, né Comer Comemos Trocamos de fruta, meu time Coisa boa Olha o que que tá com nós aqui Essa fruta é muito da hora, mano A gente não consegue bater com ela aqui não, né Deixa eu ver A gente consegue fazer alguma coisa Ah, a gente consegue invocar alguma coisa aqui Toda vez que carrega um Spirit, sei lá Um ali é porque eu posso spawnar alguma coisa? Ah, que da hora, mano Da hora A gente tem o quê? O Z? O que que o Z faz? Ah, vamos ver se tá dando muito dano Quer dizer, deixa eu botar Não, peraí Antes de botar ponto em fruta Eu vou fazer o seguinte Ah, 37, 46 Óbvio que não vai dar dano Tem ponto em fruta, né Tá, mas vamos botar pontinho em fruta agora Eu não vou deixar misto, mano Eu vou tacar tudo em fruta Pode colocar aqui soco Defesa E fruta Porque o que que acontece? A gente, no lugar da CDK A gente vai usar isso daqui Quer ver? No lugar da nossa CDK A gente vai usar o tridente espinhoso Porque a gente vai fazer o seguinte A gente vai usar as skills da Spirit Junto com o tridente E junto com o God Pra fazer o nosso combo, mano Só que eu ainda tenho que aprender um combo E a gente vai usar a Sol também bastante Eu tenho que ficar bom no PVP Agora bora ver quanto que arranca com ponto em fruta Bora ver Eu posso usar de longe essa skill? Ó, ó o tanto de negócio que eu saí dropando, mano Que da hora isso Ó isso Aqui o tanto de coisa que eu soltei Um cogumelo Um sapo Uns porco voador E tá muito dano Olha isso, mano 50k já Da hora, mano Da hora Eu posso usar essa skill de longe? Deixa eu ver Ah, posso Interessante Média distância, né? Da hora, mano Da hora Ah, gostei Gostei, gostei Pode explodir a minha nova skill já Governante do céu Ah, o Zef Vamos ver como é que é Ah, acho que é o voo Vamos ver Ah, tem um voo Voo, da hora Tem como controlar? Ah, tem como controlar Da hora Da hora, mano Sai, cara Eu tô upando skill, irmão Deixa eu ver O que mais a gente pode fazer A gente pode upar aqui, tá? A gente dá pra pegar mais algumas Algumas skills aqui Deixa eu voltar pra essa parte aqui no mapa O pai vai ficar perigoso Spirit Você vai ver O pai vai ficar perigoso O pai vai ficar bravo Você vai ver Só observa Só observa, pai Mano, eu tô sentindo meu personagem mais rápido, mano Não sei se é impressão minha Se eu tô viajando Nice, desbloqueamos Bora ver o que a gente desbloqueou Ira de Rá Vamos ver o que ele faz Se eu ficar segurando Eita Ah, ficar segurando não dá, né? Deixa eu ver quanto de dano que ela dá Deixa ela só carregar de novo Já carregou? Ô, louco Já carregou, tio Deixa eu ver quanto de dano que ela dá 2, 3K É, tá ruim não Não tá ruim não 3K Mas acho que ela também dá dano em área, né? Deixa eu ver Ó, sugo os caras pra cima, mano Da hora, da hora Nice, nice Acho que eu vou deixar pra pegar as outras skills em off Aí quando eu pegar eu mostro em vídeo, mano Mas é bom, mano Top? A gente vai fazer vários combos, mano Você vai ver como é que o pai vai ficar perigoso, filho Você vai ver Você vai ver, filho Como é que o pai vai ficar perigoso, tio Nice, nice Nice, é Acho que por hoje chega, mano Amanhã eu vou upar um pouquinho no off Nós já fizemos muita coisa nesse vídeo Pegamos 300 de maestria na Sogita, né? Trocamos de fruta Eu acho que nós já pegamos quase tudo dessa nossa série, mano Acho que não falta muita coisa não Tipo, falta TTK, né? Algumas outras espadas aí Que eu não peguei Alguns outros itens Mas o importante é que a gente já pegou tudo, tá ligado? O mais importante é que a gente já fez Que é chegar no level máximo Pegar uma raça V4 E pegar os itens principais, mano O mais importante é que a gente já fez sobre a série, mano E pra finalizar daquele jeito Não tem jeito melhor do que a gente finalizar Tomando, né, pai? Mas enfim, mano Se tu não viu o nosso último episódio de Bloxfield Eu vou deixar ele aqui pra tu assistir, ó Vou deixar ele aqui E se tu não viu a nossa playlist completa de Bloxfield Eu vou deixar ela aqui pra tu assistir Falar rápido é foda, né? Ninguém entende Mas enfim, mano No mais é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo